O dia de fazer uma modificação muito importante aqui na bike, que é o tamanho da mesa. Essa aqui ainda é a mesa original da Bontrager. Ela é uma mesa de 100 milímetros e o que está acontecendo é que eu estou tendo uma leve dormência nas mãos. E também quanto ao conforto, dá para baixar um pouquinho mais sem me prejudicar. Ela está aqui com o próprio espaçador da caixa de direção. Aí em cima ela está usando apenas um espaçador, também original ainda da Bontrager. Então eu teria, para baixar um pouquinho mais seguidão, eu teria que ou tirar isso aqui ou colocar o mais fino. Mas as mesas que eu tenho aqui, eu tenho uma de 90 milímetros e a outra de 70. Então eu vou começar testando essa aqui de 70, para ver como vai ficar a pilotagem. E todas as duas mesas, ela tem, já tem um grau negativo, maior do que aquele original ali. Então eu acredito que só, não vou precisar mexer em espaçador, então só mudando a mesa, já vai ficar em uma altura legal. Existe uma conta básica também, que fala que é para medir da ponta do cotovelo até o dedo e somar mais 4, no caso de speed. E 5,7, se eu não me engano, no caso de mountain bike, o espaço da ponta do selim até o guidão. Mas isso aí também vai variar muito, até porque nenhum selim é do mesmo tamanho que o outro. Por exemplo, esse selim aqui, modelo Power Comp, é um selim bem curtinho aqui na frente. Mas antes de mudar a mesa, você tem que ver primeiro se aqui está, se a posição do selim está boa para você, tá? E pode notar que de 100 para 90 e com ângulo mais negativo, já vai recuar bastante o guidão, tá vendo? A de 70, pode ser até que recue demais para mim. Mas eu quero fazer esse teste na trilha, aproveitar que essa mesa está aqui. Então está aqui o guidão solto, né? Vou deixar a suspensão retinha aqui. Aqui a linha, vamos criar uma linha imaginária aqui. Vou colocar aqui a mesa de 70. Então pode ver que ela já desceu mais um pouquinho. E eu acho que ficou exatamente na direção que eu queria. Eu queria exatamente o guidão um pouco acima aqui do final da caixa de direção. Então, se eu tirar esse espaçador, ela vai ficar baixa demais para mim. Pode comparar aqui com a altura do selim. Então é uma posição bem agressiva. Eu tenho 177, então eu fico no meio do caminho ali, entre a bicicleta M e a bicicleta L. Mas nem sempre um quadro L significa que tem o triângulo dianteiro maior do que um quadro M. Principalmente se a gente for comparar geometria antiga com geometria atual. Que a geometria atual, principalmente bicicletas de rasteio, né? Eles aproximaram mais a roda traseira para o city tube e aumentaram mais o top tube. Somando a uma angulação de caixa de direção mais relaxada, daí começaram a surgir as mesas menores. Por que eu, ao invés de colocar o 90, eu já fui de cara para a mesa de 70? Porque aqui eu já sei que a mesa que casaria aqui perfeitamente era de 80. Por uma simples medida que eu mesmo faço. O bike fit é sim uma coisa muito importante. Eu não costumo fazer muito, porque eu estou sempre mudando a bicicleta, eu estou sempre mudando de bicicleta, né? Mas, pelo menos eu já tenho guardado algumas medidas que servem como referência. Eu andava com a bicicleta 417, que tinha tamanho de top tube 52 e usava uma mesa de 90. E essa medida era perfeita. Ainda assim, usando o mesmo cilinho. Mas, não é a medida que o fabricante diz. Eu mesmo faço minha medida encostando a trena no início aqui, no canote. Na parte de cima da braçadeira encostando no canote, até bater ali no espaçador da caixa de direção. Ou seja, a medida aqui é 53, 10 milímetros a mais do que a bike que eu usava. Então, eu já sabia, se eu investisse em uma mesa de 80, daria certo. Quanto ao esquema, que eu acho legal também, que é, pra mim, que é a ponta do cotovelo, na ponta do selinho, somando mais quatro dedos, isso aqui é uma coisa básica, quando eu faço, quando não tem como medir, né? Quando eu vou testar uma bicicleta, eu faço isso pra ter uma referência. Mas, o certo é medindo. Pra quem acompanha a Copa do Mundo de Motobike, costuma ver muito bicicleta com mesas maiores, mesmo com as geometrias atuais, e bem negativas. Isso significa que o atleta, ele opta por uma bicicleta menor, então ele tem que compensar isso com uma mesa maior, e quanto ao grau da mesa, quanto mais negativa a mesa, melhor vai ser pra encarar as subidas mais agressivas, a qual é o que mais tem aí no circuito de TCO. Já uma mesa menor, ela dá uma dirigibilidade melhor, principalmente em trilhas mais fechadas. Então, procure saber aí se você quer conforto ou desempenho, se você quer o misto dos dois, e vá guardando aí as suas medidas pra ter pelo menos uma referência, e na hora de gastar dinheiro, já comprar a peça certa. Ah, só mais um detalhe aqui pra mostrar pra vocês. Que agora o meu guidão baixou mais um pouquinho, e esse pouquinho foi suficiente. Se a bicicleta tombar ou então tomar um tombo, olha aqui, ó. O trocador já bate no quadro. Já foi suficiente ali pra bater a pontinha. Então, é sempre importante você proteger o quadro, ok? Seja alumínio, seja carbono. É bom proteger, porque geralmente a pancada é feia, né? Vai tirar tinta, pode também quebrar o trocador. Então, eu corto um pedacinho só de câmera de ar, e enrolo só pra amortecer o impacto, caso isso aconteça. Beleza? Então, agora é só ir pra uma trilha com ela, ou então para uma pista de XCO. Se gostou, não esquece de deixar aquele likeão de sempre, que ajuda muito o canal. Se não for inscrito, se inscreva. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau. Abertura